O choro é de uma mãe desesperada, que já não sabe o que fazer. É muita dor, o que eu estou passando hoje, eu não quero que mãe nenhuma passe. Eu não vou me aquietar, ela tem mãe, ela tem pai, ela tem irmãos, ela tem família. Então eu quero a ajuda de quem estiver assistindo o programa, escutando o programa, que conheça ela. Então é isso que eu peço. São quase dois meses sem ver a filha, que sumiu de forma misteriosa. Ana Maria Rocha sumiu quatro dias após completar 35 anos de idade. Ela foi vista pela última vez pelos filhos, quando foi buscar o ex-companheiro para uma consulta médica. Eles mantiveram um relacionamento de mais de 20 anos, que terminou de forma conturbada. O casal teve seis filhos. O menino deu uma febre terrível, mãe, de 40 graus, do nada. Porque é o sistema da criança. Ontem mesmo ele me falou, tia, tudo que eu quero é ver minha mãe na minha frente. Então não é justo. Se alguém tem ela, se alguém sabe onde ela está, por favor, diga-nos. Eu não estou também aqui para acusar ele, mas eu quero que ele procure pôr a mão na consciência e procure ajudar em falar. O que aconteceu com a minha filha na chegada dela lá? Também registrado no Disque Denúncia, o desaparecimento de Francisco do Desterro de Assunção, de 60 anos de idade. Desesperado atrás dele e até hoje, dando um encontrão. A família inteira já está muito abalada com o sumiço, que já dura oito dias. Francisco sofre de depressão e já foi visto por algumas pessoas. Por isso, as buscas intensas não param. Todos os dias. Mais de lá para cá, a gente tem rodado. Noite e dia. Sai uma equipe de manhã, sai equipe de tarde, sai equipe de noite. De janeiro de 2016 a junho deste ano, o Disque Denúncia recebeu 47 registros. 49% são homens adultos. 25% dos casos estão relacionados à depressão.